Casa ou AP? Pode escolher um oferecimento Consórcio Magalu com Jorge Vargas. Ligue e agende sua simulação. Contato na descrição do vídeo. Olá pessoal, não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de deixarem o seu joinha e de acionarem o sininho para receber as nossas notificações. E de seguir a gente lá no Instagram, Demival Godoy, corretor classe A. Pessoal, estamos trazendo esse sobrado aqui no Dama 2. Nós estamos bem na entrada aqui do condomínio, tá? Trabalho aqui do Reflecta Bronze no vidro aqui que vai do piso até a parte mais alta do pé direito, né? Muito bonito. Paga de garagem aqui para até três carros, podendo colocar aí mais três, né? Localização excelente aqui dentro do Dama 2, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós estamos bem na entrada aqui do condomínio. Um 360 aqui dentro da garagem. Valor de venda espetacular que vai estar lá na descrição do vídeo, através do link que vai direcionar os senhores lá para o nosso site, corretorclasseA.com, beleza? Porta pivotante, trabalhada em madeira maciça. É um valor de ocasião, tá, pessoal? Aqui desse sobrado. Até pelo que está se praticando sobre o valor de venda deste imóvel, beleza? Pé direito alto. Área condicionada K7 instalada lá no pé direito. Olha só que top, né? Projeto luminotécnico todo em LED. Como nós estamos sem o acionamento da energia aqui, nós não vamos conseguir mostrar aí o projeto luminotécnico, beleza? Essa aqui é a sala com revestimento em porcelanato polido, né? Uma sala bem bacana aqui para dois ambientes. Dois ambientes com bastante folga. Já aqui no hall de entrada, nós temos um lavabo com bancada intravertino, né? Com cuba de sobrepor. O espelho bisotê. É um espelho bisotado aqui no lavabo. Integrado aqui ao espaço de sala, nós temos também esse espaço, que pode servir de escritório, tá? Mais, ainda aqui o espaço de home. Olha que trabalho bacana. Trabalho com adega aqui no plano superior. Um trabalho de móveis planejados aqui em madeira, né? Muito bonito, muito bem desenhado. Aqui é o home TV. Também trabalhado embaixo da escada, os nichos. Olha só que top, muito bonito, né? Mais um pouco aqui do pé direito. Para vocês terem uma ideia. O projeto luminotécnico, né? Aqui nós temos do lado direito. O corredor de acesso. O acesso de serviço, né? E também um pouco aqui do pé direito, aqui na parte externa do imóvel. Muito bacana, muito bonito. Olha só que lindo. E aqui, de acesso à cozinha e ao espaço gourmet, nós também temos mais um espaço de TV. Lembrando que a configuração do imóvel, dá para fazer uma suíte aqui embaixo, tá? Se o cliente deseja desenhar uma suíte aqui embaixo, ele consegue. Nós temos amplos espaços, né? Divisória aqui através de blindex, que divide o espaço gourmet. Aqui nós temos o acesso à cozinha. Cozinha toda ela planejada, né? Com ilha no centro da cozinha, com forno embutido, cooktop, sugar. Muito lindo. Trabalhado aqui com o Reflecta Champagne. Bancada toda ela trabalhada no granito. Também separando aqui o espaço gourmet com sua integração perfeita através das portas em blindex. Mostrar para vocês aqui a área de serviço. A área de serviço integrada aqui também ao espaço de cozinha, né? A área de serviço com armário. Bem servida de armário, né? E aqui é a dispensa. Dispensa também com as suas prateleiras, né? Vou mostrar aqui para vocês. E aqui também nós temos um espaço. Olha só aqui como ficou bonito, né? A utilização do Reflecta nos móveis planejados fica maravilhosa. Muito bonito mesmo. Aqui é o espaço gourmet. Com a implantação também do home aqui no espaço gourmet. E através dessa porta, que dá integração aqui a... Deixa eu ver se está aberto, se eu tranquei. Está trancado. Que dá acesso a outra sala aqui ao lado, né? Olha que integração especial. Aqui no espaço gourmet nós temos este bar molhado, que vocês estão vendo aqui. Churrasqueira, bancada em granito, todo com armário aqui no espaço gourmet, né? E aqui é o bar molhado, com a cascata que cai aqui na piscina, né? Muito bacana. Amplo espaço de terreno. Todas as informações de área construída, área de terreno, vai estar lá na descrição do vídeo, através do link que vai direcionar os senhores lá para o nosso site, corretorclassea.com. Beleza, pessoal? Conto aí com o apoio de vocês, com a força de vocês, para que a gente possa estar trabalhando essas informações. Olha que visão top da piscina, do bar molhado, né? E agora eu vou mostrar para vocês, lá no segundo piso, as suítes. Muito bacana, muito bem desenhado. Duas suítes com acesso aí, uma sacada bem grande, né? Olha que espaço maravilhoso que esse imóvel proporciona. Escada trabalhada aqui em travertino. Valor de venda, muito, muito, muito bom, tá? Não é uma questão de, ah, está vendendo? Não, o valor de venda é muito bom. Vai lá na descrição do vídeo, verifique no link que vocês vão ter ideia do que eu estou falando. Nós estamos aqui no Dama 2, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Plano superior, com home studio. O home TV, né? Um amplo espaço aqui, foi feito uma home TV. Aqui nós temos acesso às duas suítes. São três suítes aqui no plano superior. Primeira suíte. Porcelanatos aqui acetinados, né? Portas em esquadrias em alumínio. Usa o rodapé embutido. Um armário aqui com a porta revestida em espelho, né? E aqui o banheiro da primeira suíte. Bancada em travertino. Espelho bisotado. Essas duas suítes dão acesso, aqui é uma sacada gigante. Olha só que top. Vou pegar bem aqui do canto, para mostrar para vocês a dimensão dessa sacada. Olha só como que é. Espaço maravilhoso aqui da sacada. E um pouco da visão Daqui de cima, né? Da piscina, né? Aqui dá acesso a outra suíte. Suíte aqui com armário. Imóvel está totalmente desocupado. Está pessoal pronto para morar. Cliente, ah, eu quero mudar de imediato. O imóvel está à disposição, beleza? Armário aqui com vidro revestido, né? Com espelho revestido na porta, né? Muito bacana. Aqui o banheiro da terceira suíte. Imóvel recebe água aquecida, tá? Em todos os banheiros. Torneira de cozinha, espaço gourmet. Recebe água aquecida. Bancada em travertino. Com armário. Muito bonito. Agora eu vou mostrar para vocês a próxima suíte. Que é a suíte principal. Que eu achei muito bem desenhado também. Muito top a maneira como foi desenhada essa suíte. Então vamos lá para a terceira suíte. Valor de venda lá na descrição. Valor de venda espetacular. Painel até na altura da sanca. Olha só. Muito lindo, né? Vou encostar a porta aqui para não bater. Vou pegar aqui um de canto para mostrar para vocês como que o ambiente é bem grande, bem confortável. As sancas com suas iluminações direta e indireta, né? Com o projeto iluminotécnico. Aqui nós temos acesso a uma sacada também. Trabalho aqui do tijolinho. Olha só que lindo. E aqui ao fundo, nós temos aqui a área de lazer do Dama, né? Olha só que legal. Ó, mais sacada, tá vendo? Mais sacada. Um amplo espaço, né? Em todos os quartos com sacada. Agora eu vou mostrar aqui para vocês o espaço do closet. Aqui nós temos uma porta de correr, laqueada em branco. Closet com espelho até na altura da sanca, né? Armário dos dois lados. Muito bacana. Aqui o banheiro da suíte principal. Também com armário. Com armário aqui dentro da suíte, né? Olha o tamanho desse banheiro. Dupla cuba. Com acabamento intraveritino. Armário. Com espelho bisotado. E dupla ducha. Olha o tamanho desse banheiro. Eu vou até abrir aqui. Para mostrar para vocês aqui de dentro do banheiro. Vou pegar aqui a ducha. Vamos lá. Do outro lado. Que banheiro gigante, né? Vou dar um giro aqui dentro. Muito top. É isso aí, pessoal. Imóvel aqui no Dama 2, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ligue, agende sua visita e venha conhecer mais esta excelente oportunidade de bem morar em Campo Grande. Valor de venda espetacular lá na descrição do vídeo, através do link que vai direcionar os senhores lá para o nosso site. CorretorClasseA.com Demival Godoy, Corretor Classe A. Ligue, agende sua visita que nós estaremos à sua disposição. Casa ou AP? Pode escolher um oferecimento Consórcio Magalu com Jorge Vargas. Ligue e agende sua simulação. Contato na descrição do vídeo. Tchau, tchau.